Olá, meus amigos! Hoje estamos jogando o Pokémon! Sim, agora vamos fazer e o que a gente vai ter? Então o nome é de Yellow! Yellow? Luke? Cyan? Contém símbolos invaliados do Tourohout. A virar um Bucky. Oxê! Game Pet, não? Pronto, nós estamos aqui. Visita o Bedinho Kaiser. Meu Deus! Tipo fogo, filho? É, tipo água. Tipo fogo. Não, Charmande. Ah, eu consegui o Charizard! Foi sempre meu sonho. Primeiro você precisa evoluir, né? Por isso que eu disse, consegui o Charizard. Aqui! Oxe, o que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele já foi de vasco! O que é isso? O que é isso? Ele já foi de vasco! Seu Pikachu, olha! O que é isso? O Pikachu, olha! Cabecinha! É ruim, deixa eu pegar lá. Então, se aciona... Graças! Ah, não, ah, não, 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 não! Não me diga que ele foi de Vasco, né? É. Oh, a captura é pouquinho bom, viu? Oh! A picacho! Ae! Ae! Pronto! Conseguimos! Ae! Ae! Para o cheque de do eque de Ti do eque de Sistema, Oh, é isso. Ah, eu acho que ele fica assim, né? Não, 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 não. É isso aí, logo, porque eu não vou ficar aqui. Ai! E a... Com apenas um dedinho Só um minuto É, como é que mudou pro Pikachu me seguir? É... Pronto, agora conseguimos Sim, vamos ver... Oxi Ah não, é um... Capetito E tá aqui não é Capetito É um Nossão Ooooooooooooo Ai... Não, não é verdade, não é só que tanto Mas o que quer... O que é isso? 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 É isso. O que é isso? Não tenho uma ideia. Ah não, não, não. Ai Só 10 ataques e ele fugiu o Vasco Trajeto de Polet Ela vai virar de Valdir de novo Ai Boa Eba Tudo bem, só uma batalha de Valdir Termina agora Eu não vou confitar ninguém Não tem nada aqui Não vou conversar com o que foi sufico Sabe o que você me lembra? Do que? Cala a boca Esse daqui é de que tipo? Eu não esqueci que ele era de tipo água Então bota Ai, 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 ai Essa doeu viu Já traz água Ganhei 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 É, se inscreva no canal e deixe o like se você gostou do primeiro imperiência Sim, também teremos primeiras experiências de Istanbul Guys Sim, as primeiras experiências de Istanbul Guys Sim, a gente só vai pegar Magica Não, Magica Ah Se fosse pra pegar Magica Tinha o tarinha maluco Porque dizem que o Magicape é o mais frago Oxe, mano Que isso? Não, não, não Não, não, não Ô gente, parece que a gente botou automático. Calma, espera. Boa. A gente só tem que tomar cuidado. A gente esqueceu um negócio. Esse aí é de tipo fogo. Sim, vamos citar com o Pikachu. Não, 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 não. Não, porque bola, a grande bola. Vamos ver. A gente consegue. Aê, ganhamos. E agora, tchau gente. Se vocês querem mais experiências como essa, também teremos várias experiências de estambulgais. Mas, e também várias coisas. Entendeu? Eu e também teremos vários jogos pra poder apresentar. É. Por favor, cara. A gente não quer batalhar agora, porque a gente já tá te pedindo aqui, que eu disse que ele tá aqui na tela. Tchau. Tchau.